Com detalhe, a gente vai falar do São Bento time, mas hoje 11 de julho também é comemorado o dia de São Bento, o santo. Então aproveitando toda essa coincidência, o São Bento, o time, deu um belo presente para o santo, o São Bento. Às vezes nem sempre o caminho é exatamente aquele que a gente planejou, mas o desejo, esse sim tem que estar traçado. Não existe caminho no futebol, o que existe é desejo, e o desejo nosso é buscar um acesso. Então, diante dos 4 a 0 no placar, podemos dizer que o São Bento entrou em campo com muito desejo, ou até mais do que desejo, era fome mesmo. Fome do quê? Nós precisávamos de uma vitória dos três pontos hoje, meio a zero, não porque meio a zero para mim não conta uma vitória, né? Um a zero. Início do jogo, falta para o São Bento, três jogadores posicionados para fazer a cobrança. Quem vai, quem vai, o Valdir foi. Foi para a comemoração também. Para ajudar o azulão, o Léo, lateral esquerdo da portuguesa, foi expulso. Aí abriu um buraco por lá. A dupla Guilherme Garret e o Wilson Júnior foi ligeira. Garret tocou para o Wilson, o Wilson tocou de volta para o Garret e caixa. Os cariocas sentiram o golpe. O Bentão aproveitou e fez mais um, só que o gol foi anulado. O Bentão insistiu e neste lance o juiz marcou o pênalti. Anderson Cavalo bateu, o goleiro Luciano foi buscar lá no cantinho, mas na sobra o próprio atacante empurrou para a rede. Fim do primeiro tempo, 3 a 0. Tá bom ou quer mais? Tem que continuar com a seriedade, com a objetividade, se possível aumentar o placar. Se possível. Não tínhamos necessidade de aumentar tanto o placar, não. Não precisava de mais gols, mas o São Bento não arredou o pé do ataque. Pedro Henrique recebeu dentro da grande área e mandou uma bomba de canhota. O time da portuguesa, que já não estava bom, ficou pior. O Alain Miguel acertou uma cotovelada no Anderson Cavalo e foi expulso. O goleiro carioca, preocupado em não tomar mais gols, demorou para bater o tiro de meta, recebeu o segundo amarelo e cartão vermelho para ele também. Sem poder fazer substituição, um jogador da linha foi para o gol. Mas o jogo terminou 4 a 0 mesmo. São Bento classificado para a próxima fase com uma rodada de antecedência. E se o ataque trabalhou bastante, não podemos dizer o mesmo do goleiro Rodrigo Viana, que ficou de boa o tempo todo, nem sujou o uniforme. Sim, os atletas foram bem dentro de campo, mas sabe quem ganhou presente no fim das contas? A gente queria agradecer ao Paulo Roberto pelos 55 jogos à frente do Esporte Clube de São Bento. Obrigado mesmo de coração. Nós sempre tivemos muita tranquilidade para trabalhar e essa tranquilidade que tem levado o clube a galgar em passos maiores como tem galgar. Isso aí, boa o Bentão. Então, reforçando, São Bento que já conseguiu a classificação de forma antecipada para a próxima fase. Joga na última rodada fora de casa com o São José, mas é só para cumprir tabela. Mesmo situação do Ituano, que também joga fora de casa com o Maringá lá no Paraná, só para cumprir tabela. Parabéns São Bento Ituano já classificado, certo? Parabéns São Bento.